Vocês pensam que é fácil? Não é não, viu gente? Ó, todo dia, todo dia, aqui na academia pegando firme aqui pra ficar bem, né? Fisicamente, que é importante pra saúde, importante. E todo dia eu conto com a presença e companhia da minha eterna companheira. Só que eu venho pra malhar e ela vem, ó, pra dormir. Olha que coisa malhinha, meu Deus do céu. Minha princesa, meu Deus do céu. Oi, meu amor. Cadê você? Deixa ela curtir o soninho dela. Esse aqui é o meu espaço favorito aqui na fazenda, gente. É bom demais, viu? Vim pra cá sempre. Mandando pra vocês conhecerem um pedacinho da El Amor. Que é o pedaço que eu mais curto na fazenda, inclusive. Top, viu? Tamo aqui amanhã, Rio de Janeiro. Tamo chegando aí pra fazer aquele show maravilhoso. Muita gente perguntando se tem, se vende ingresso. Gente, é que o show é um show de empresa. Tchau. 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 Tchau.